Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, o embargo do Diablo 4 caiu, né, embora o jogo lance apenas no dia 6 ou no dia 1, se você comprou a versão mais cara do game. Mas muitos já estão falando sobre o jogo e sobre a qualidade dele em si. E, né, neste meio aí, muita gente elogiou, o jogo recebeu boas notas ali das críticas e tal, né, quase 90, 88, 89 ali. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês e o que estão falando, principalmente, do endgame, que eu acho que é a principal parte, né. Porque muitas reviews acabam focando apenas nas mecânicas geral do jogo e tal. E esquecem que o Diablo, tipo assim, o jogo quase todo é parte do endgame. Depois que você zera a campanha, que muitos falam que o jogo começa literalmente, né. E o Diablo 4 não é diferente. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre a experiência de endgame de muitas pessoas. Que ainda não estão completas, tá. Porque o Diablo é um jogo muito longo. E se você for olhar muitas das reviews, eles não conseguiram fazer o endgame todo ainda, tá. Então vamos nessa. Então, né, o Diablo 4 aí lançou. E, em resumo do que é o Diablo 4, é assim, não mudou muita coisa da beta ali. O que você jogou na beta, basicamente, define o que é o Diablo 4 na sua essência. É um jogo que ficou mais aberto, né, virou meio que um mundo aberto. Onde você tem até alguns leves elementos de MMO, como chefes globais. Você pode derrotar o mesmo chefe com vários jogadores. Mas você pode fazer muitas coisas, quase tudo, né. Basicamente, sozinho. Então, as dungeons, se você quiser se juntar numa parte, você pode. Mas você pode chegar lá e fazer sua dungeon sozinho, como qualquer Diablo. É parecido, né, com o anterior. Você poderia fazer também as paradas em co-op. Só que aqui você pode encontrar pessoas aleatórias andando no seu mapa também, por exemplo, tá. Mas o jogo consiste basicamente nisso, né. É um mundo aberto, com diversas dungeons. Você pode, bem livremente, andar por este mundo. Claro que você vai ter meio que limitadores. Tem inimigos que são bem mais fortes que você. E você precisa meio que chegar no level desses inimigos. Ou superar o level desses inimigos. Pra começar a ter uma certa facilidade. Então, por mais que você seja livre de andar neste mundo mais aberto de Diablo. Você acaba sendo limitado justamente pela dificuldade dos inimigos. Existem diversas coisas no cenário pra você fazer. Sejam as dungeons. Sejam algumas atividades no mapa de... Você acha uma carruagem, você tem que proteger de diversos inimigos. Você acha status de Lilith que deixa o seu atributo, né. Aumenta o seu atributo máximo. Isso aí tudo a gente já tinha visto na demo, né. E você fazendo essas coisas, você é recompensado, né. Você tem, tipo, um sisteminha de renome moral ali. Você ganha bônus por região. E você, ali, né, consegue desbloquear mais, ali, prêmios ou coisas, recompensas ali no jogo, né. A gente tem um sistema lá de transferir coisas de lendário bem mais simples que tinha o do Cubo de Kanai. Agora você pode fazer no menu. Como o mapa tá muito maior, inclusive, uma das novidades desse jogo é a montaria. Você vai desbloquear, você vai poder utilizar uma montaria dentro desse jogo. E você tem as classes aí do game, né. Que é o Bárbaro, o Arqueiro, né. O Mago, o Druida e o Necromante aí. E, né, uma árvore de habilidade bem extensa. E ainda tem as árvores de habilidades de Paragon depois que você desbloqueia, né. Você tem essas árvores de habilidades que são um pouco semelhantes até com o Diablo 2. Elas vão descendo, você vai selecionando as magias que você quer. Você pode realocar com um pequeno custo ali esses status se você precisar. E mudar totalmente a sua build. O que é muito bom, né. E são árvores de habilidade bem, assim, tranquilas de entender do meu ponto de vista. Tá. E aí vai dependendo muito da build que você vai querer montar. E o sistema de Paragon, você pega lá no level 50, né. Que é meio que quando você termina o jogo. É um sistema meio que de late game. E ele vai desbloquear diversas coisas, principalmente passivos, né. Também é uma árvore de habilidade. Você precisa, acho que, dos glifos pra poder desbloquear mais essas árvores ali. E, consequentemente, né. Explorando e fazendo as missões do jogo. Você vai pegar esses glifos. E você vai melhorar também o sistema de Paragon do seu personagem. Uma coisa que eu ouvi muitos falarem é que o jogo está longo. A campanha principal. Pode durar umas 20 e poucas horas. Só que o sistema de pós-game também está enorme. É muita coisa pra fazer. São muitas atividades. E ainda vai ter as temporadas que vêm como todo o Diablo. Por exemplo. A gente tem agora as World Tears. É basicamente as dificuldades ali. Só que o mundo vai ficando mais difícil conforme você muda o World Tear ali. Você pode meio que fazer uma missão. E você vai desbloquear o World Tear 3. Que, no caso, são as atividades de late game. Você desbloqueando o World Tear 3. Muitas novas atividades apareceram no mapa pro jogador. E você vai ter vários eventos. Como o Helltide, que é um evento que acontece de hora em hora, mais ou menos. Que você precisa sobreviver ali no local. E conforme você melhor sobrevive, né? Se você falece menos. Você desbloqueia muitos itens novos lendários, né? E são bem fortes os inimigos aqui. E você vai evoluindo e vai ficando mais fácil, consequentemente, né? Você tem as Dungeons de Pesadelo, por exemplo. Que são Dungeons muito mais fortes. Que te recompensam também com itens lendários. E também tem NPCs que te dão atividades bem específicas no mapa. Que, óbvio, que também desbloqueia os itens lendários aí pra você ir montando a sua build. Isso aí é uma das coisas do pós-game que tem. São várias atividades desbloqueadas. Mas, provavelmente, ainda tem mais coisas. Porque, além do World Tear 3, né? Vai ter o World Tear 4. Que é mais difícil ainda e vai mudar mais o mundo. Que eu acredito que vai ter, sim, consequentemente. Mais atividades e mais recompensas. Pra você ver, teve muita gente que recebeu o jogo bem antecipado. Assim, semanas antes. E, mesmo jogando bastante, não consegue fazer todo o conteúdo pós-game. Porque ele é muito grande. E é ele que domina o Diablo. É ele que a gente tem que ficar mais atento. Porque, dificilmente, alguém vai jogar o Diablo pela campanha. E vai abandonar o jogo. Sendo que o conteúdo maior ali tá você deixar o seu boneco tinindo, né? O jogo vai ter um passe de batalha. Que, até então, era um pouco polêmico. Mas, a Blizzard já falou que esse passe de batalha aí. Ele, simplesmente, não vai ser pay-to-win. Ele vai ser cosmético. E, qualquer coisa que, sei lá, sem querer, possa se tornar pay-to-win. Irá ser removido imediatamente pela Blizzard. Vamos ver. Vamos torcer pra que isso se continue, né? O Diablo 3 aí, ele não é. Não é pay-to-win. Tudo bem que você tem muito conteúdo que você perde. Se você não tiver as expansões, né? Mas, não é um negócio que você tem que ficar comprando itens, etc. Pra se tornar forte. Igual o Diablo Immortal, que era um absurdo. Então, o passe de batalha, basicamente, vai ser coisas relacionadas a cosméticos, né? E é a forma mais certa de você monetizar jogos por temporada, assim. O Diablo é um jogo que se mantém com o tempo. Você tem diversas temporadas sendo lançadas ali. Essa primeira temporada, eu acho que ela não sai logo no lançamento, se eu não me engano. Ela sai mais pra frente. E você cria personagens de temporada, né? Cada temporada reseta os personagens. E as temporadas sempre trazem coisas novas. Desde equipamento. Tem personagens que ficam melhor naquela temporada. Ficam pior na outra. Devido aos equipamentos que vêm nessa temporada. Né? Eventos e etc. E, né, você precisa manter isso porque é conteúdo sendo lançado regularmente pro jogo. Então, faz sentido você ter uma forma de você cobrar isso. O problema, a questão principal, é como cobrar isso sem afetar o jogo de forma P2E, né? E pra mim, a melhor forma disso é justamente os cosméticos, tá? Assim como Fortifaz e diversos outros jogos, né? Então, basicamente, esse é o passe de batalha. Vamos torcer pra que a Blizzard mantenha essa linha aí, tá? Mas, basicamente, cara... Sobre o jogo, é isso. Muitos estão falando que esse aqui é o melhor Diablo de todos até agora. Seja mecanicamente, o jogo está muito bem funcionando. A história do jogo está muito interessante. A cinemática, o jogo ficou bem mais cinematográfico ali. A história, galera, elogiou muito. Então, tem tudo pra ser o melhor Diablo ali de todos. O jogo está muito obscuro também. Então, é só animação, só alegria, né? O jogo está um pouquinho salgado. Entretanto, é o tipo de jogo que você vai jogar, dependendo, né? Se você gosta desse estilo de jogo, por muito tempo, né? Se você é um cara que está na dúvida ainda, talvez você queira esperar. O grande problema do Diablo é que as promoções demoram muito. Pelo menos o 3, cara. Isso aí é um problema, realmente, que a Bisa tinha que fazer. Mas, é um jogo que, cara, se você já conhece a franquia, você já joga. É aquele jogo que você vai jogar por muito tempo, né? Então, assim, é um jogo que é caro, mas que você realmente vai aproveitar muito, sabe? Acho que o sentimento é pior quando tu compra um jogo por 300, 400 reais e o jogo dura 10 horas e acabou. Você não tem mais muita coisa pra fazer nele, né? Mas, claro, ainda assim, é um preço muito caro, né? 300, 400 reais por um jogo. Mas, se você é um verdadeiro viciado, você gosta muito de Diablo, com certeza, esse jogo vai valer a pena você comprar já no lançamento, né? Enfim, esse aqui é o vídeo. Aguardem aí que eu devo trazer boas dicas aí do jogo, conteúdos e etc mais pra frente, né? E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau!